Há uma grande questão hoje sobre a geração Y que se tornou líder. Então, agora o Y é líder. E há esse questionamento se eles são bons líderes, se há possibilidade de ter jovens líderes. A resposta é claramente sim. O que a gente tem percebido hoje como um grande desafio é conectar os talentos desses jovens líderes, os engajamentos desses jovens líderes, para onde está a motivação deles, e precisa fazer um alinhamento com as necessidades da organização. Isso tem sido um grande desafio hoje. Você tem até bons jovens líderes que não estão alinhados com a necessidade da organização. Então, às vezes a organização sofre porque ela traz ou promove esses líderes que muitas vezes estão preparados para lidar com a organização, mas não estão totalmente engajados nesse processo. Então, o que a organização tem feito hoje é desenvolver um bom trabalho de sucessão, apoiar esses líderes naquilo que eles precisam e naquilo que eles podem fazer, e construir uma base de desenvolvimento para que eles possam ficar um pouco mais do que eles desejam. Quer dizer, a expectativa de um bom líder hoje é trabalhar de três a cinco anos numa organização. E a organização, então, ou precisa se estruturar para aproveitar ao máximo esse desenvolvimento e aproveitar ao máximo a produtividade desse bom líder. E o grande desafio da empresa hoje é conseguir analisar profundamente quais são os valores desse líder, quais são as causas, o que motiva esse líder, e trazer condições específicas para que ele possa ficar um pouco mais. Por outro lado, o Peter Drucker já dizia, no passado, ele disse isso em 2005, ele já dizia que no futuro a gente não vai gerenciar as pessoas, a gente vai gerenciar o conhecimento das pessoas. Então, o que ele está dizendo é que vai ser muito difícil reter talentos de alta performance, porque a natureza dele é trabalhar em várias empresas mesmo. Então, o que a empresa precisa fazer é encontrar uma forma de reter o conhecimento desse talento. Então, ele vai juntar modeladores ou pessoas que peguem esse bom líder, aprendam sobre a forma desse líder trabalhar e oferecem engajamento para ele, para ele ficar até quando ele ficar. E quando ele for embora, você tem o conhecimento codificado para poder transmitir e incorporar para outros líderes, para outros jovens. Então, a resposta é, você já tem bons talentos, mas a gente não pode se contentar só com esses bons talentos. A gente precisa criar uma estrutura onde você tenha não só 10% de bons talentos, mas tenha pelo menos 50% de bons talentos, para você manter a sustentabilidade do conhecimento por anos e anos. Na verdade, a gente daqui a 5 anos vai ter um novo atrito, que é a Y com o Z. Mas o que a gente está aprendendo? No começo, houve muito atrito mesmo. Hoje, a gente está reavaliando este processo de relacionamento. Porque o jovem, que também era bom demais e saiu, percebeu que o mercado também não era tão fantástico como ele imaginou. Então, você também tem uma leva de jovens que saíram porque se achavam muito bons e depois não conseguiram recolocação. Então, eles tiveram humildade para desenvolver isso. O que a gente tem feito hoje é um processo de mediação desses talentos, dessa geração. Ou seja, a gente tem encontrado formas de construir o que a gente chama de bar, de contexto capacitante, onde em vez de construir brigas, a gente encontre ligações, coesão entre as habilidades para, através dessas novas habilidades, construir algo novo. Então, o que a gente tem percebido? A geração X hoje se torna mentor no que se refere aos valores e às experiências. E a geração Y ajuda o X a se atualizar, a buscar novas tecnologias. Então, há um combinado, um blended nesse processo, onde através dessa cooperação, dessa mútuo ajuda, a empresa cresce, o X cresce, o Y cresce. E aí, a gente consegue utilizar a verdadeira essência do relacionamento, que é aumento de produtividade, sustentabilidade empresarial e gerenciamento da própria carreira. E aí, a gente consegue utilizar a verdadeira essência do relacionamento, é natal transformador. E aí, a gente consegue utilizar a verdadeira essência do relacionamento,